Bom, e o julgamento sobre a chapa Bolsonaro-Mourão foi retomado no TSE, a gente segue então em Brasília agora com a Paola Cuenca. O que está acontecendo neste momento aí? Paola, você traz novidades pra gente? Sim, eu trago novidades. A maioria do Tribunal Superior Eleitoral já decidiu pela não cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Como a corte do TSE é formada por sete ministros e nós já tínhamos de terça-feira um placar de 3 a 0 pela não cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, com a conclusão do voto do ministro Carlos Roubach, que também foi pela não cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, o processo é de arquivamento destes processos que estão protocolados pelo PT, PCdoB e PROS, pedindo a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão pelas acusações de abuso de poder econômico e uso indevido dos veículos de comunicação. Carlos Roubach acompanhou o voto do ministro relator Luiz Felipe Salomão pela não cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, ou seja, para que não haja perda do mandato de Jair Bolsonaro e Hamilton-Mourão, mas divergiu a respeito da fixação de uma tese para considerar que o uso daqueles aplicativos de mensagens instantâneas, como o WhatsApp, para disparar mensagens com desinformação e inverdades sobre adversários políticos, que esse ato possa sim, então, ser enquadrado como abuso de poder econômico e uso indevido dos veículos de comunicação. O debate ainda continua, na verdade, a votação continua no Tribunal Superior Eleitoral, e está proferindo seu voto neste momento o ministro Luiz Edson Fachin, e agora com a maioria já não apoiando a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, O debate fica para saber, durante essa votação, se será a maioria do TSE que apoiará essa fixação da tese proposta pelo ministro Luiz Felipe Salomão.